Ei família LAM, ei pessoal, tudo bem com vocês? Chegando aqui pra mais um vídeo, quem tá chegando também é o mês de setembro E esse mês de setembro tá cheio de indicações muito bacanas E pra começar as indicações de hoje eu já vou avisando Pega caderno, pega caneta, pega o celular, pega o que você quiser pra anotar porque hoje tá muito legal A lei vai soltar a abertura e eu já volto aqui com vocês Primeiro filme de hoje, Minha Mãe Gosta de Mulher Tá aí um filme leve, gostoso de assistir, bora falar um pouquinho dele Do ano de 2002, essa incrível película, ou seja, esse maravilhoso filme franco espanhol Que em português significa Minha Mãe Gosta de Mulheres Conta a história de Sofia, uma escritora aposentada que no dia de seu aniversário resolve revelar as filhas Que está apaixonada e namorando com alguém Alguém que, além de ter a metade de sua idade, também é uma mulher Pegas de surpresa e totalmente chocadas, cada uma das filhas tem uma reação diferente Jimena, a mais velha, de cara repudia a ideia Mesmo porque seu marido, um renomado e preconceituoso advogado, detestará a novidade Sol, a caçula, se diverte horrores a ponto de protagonizar uma das cenas mais hilárias que assistiremos Já eu vira a do meio Bom, o que esperar de uma pessoa 100% complexada, confusa e perdida Exatamente, a coitada não faz a mínima de como reagir a nova situação da família E, acaba gerando a maior bagunça ao descobrir que a mãe que sempre esteve tão bem financeiramente Agora está zerada, isso após emprestar tudo o que tinha a namorada Elisca E aí, será que Sofia está sendo usada? Será que a jovem pianista pela qual acredita ser amada, na verdade se encontra somente interessada em seu patrimônio? E suas filhas, ficarão de braços cruzados perante a desconfiança surgida? Não, absolutamente não No intuito de livrar a mãe das supostas golpistas, elas bolam um plano infalível Buscar em uma boate gay, uma lésbica disposta a seduzir Elisca e arrancar sua máscara de uma vez por todas E o que vem a seguir é impagável A grande questão é, dará certo? Então, de antemão, o que posso adiantar é que o filme é uma comédia romântica, dramática, engraçadíssima e adorável Que te prenderá do início ao fim, te fazendo sentir N coisas Uma delas, a vontade de vê-lo e revê-lo Que tal começar? Ele se encontra disponível na internet Vai na barra de pesquisa do Google e digita A mi madre le gusta las mujeres, completo online Ou, pede um help que a gente te ajuda Combinado? The Monkey Mask Do ano de 2000, esse filme traz uma mistura de crime, mistério e romance É um filme bem interessante de assistir Bora falar um pouco dele agora também É um filme australiano do ano de 2000 Que envolve romance, mistério e sim Muitas cenas calientes do jeito que muitas aqui gostam de assistir que eu sei Também você precisa gostar de poemas e poesias Porque tudo vem em meio a esse mundo cheio de palavras Desejos, sonhos, fantasias e que acaba envolvendo pessoas e um desaparecimento de uma jovem Chamada Mickey Que se considerava poetisa, mas não tão considerada pelos colegas do meio Por quê? Porque seu jeito de falar, expressar, não trazia sentimentos românticos E sim um erotismo com sedução E ao mesmo tempo deixando entre suas palavras Acusações do que poderia vir a lhe acontecer A detetive Jill é contratada pelos pais da jovem Após seu desaparecimento brusco E mesmo sendo descoberto rapidamente pela polícia O que aconteceu com a jovem Jill continuou o trabalho Porque agora precisava encontrar os responsáveis pelo ato cruel cometido contra Mickey Há muitos momentos sensuais intensos entre ela e a professora da faculdade Que conhecia Mickey E esconde segredos que com o tempo Jill poderá se surpreender Porém durante esse novo relacionamento de amizade entre Jill e Diana, a professora Momentos profundos e intensos tomam contas por completo do filme Então se prepare, porque se gosta de filmes com mistério e muito erotismo Vai curtir esse filme com certeza Além do mais, uma mulher madura, experiente Que consegue envolver outras mulheres mesmo sendo casada Não deve ser tão simples assim conseguir lidar Será que Diana terá algo a ver com o desaparecimento de Mickey? Um filme legal para assistir na noite, recomendo Pesquisa aqui no Youtube para assistir ou no Google E já sabe, não achando, grita que estamos aqui para te ajudar com toda certeza E com muito prazer, ok? Música Música What's Cooking? Mais um filme que não é necessariamente totalmente LGBTQIA+, Mas traz um casal lésbico que consegue se destacar na história Então por isso ele está aqui na nossa lista Bora falar um pouquinho dele agora Filme do ano de 2000, britânico, americano, dramático e de comédia Conta a história de quatro famílias vivendo situações completamente diferentes Porém, com um único propósito, reunirem-se para o dia de ação de graças A primeira família conta a história de um casal Em que o filho irritado com a traição do pai para com sua mãe Deixa de falar com ele E sua avó ao chegar para visitá-los Não sabe de nada do que anda acontecendo por ali Ou seja, muita coisa vai rolar durante o filme relacionado a eles A segunda família é uma família chinesa Que vive uma confusão de mal entendidos Onde pensam de forma errônea julgando sua filha Quando a mesma apenas estava tentando ajudar seu próprio irmão Acham que não tem confusão? Ah, tem e tem de sobra A terceira família traz a história de uma mulher Que após separar-se do marido Começa a viver a sua vida Construindo uma nova história Mas fazer seu filho e seu ex-marido entenderem isso Será a maior questão E será que conseguirá? Sendo que o ex fará de tudo para lhe reconquistar Mais uma história perfeita E a quarta, com certeza uma das melhores do filme E a mais esperada pela gente Traz um casal de lésbicas Que vai para a casa da família de uma delas A qual não conseguem realmente entender E aceitar o tipo de relacionamento da filha E acredite, por mais que tentem Mostra nitidamente a dificuldade que seus pais estão tendo E quebrar crenças limitantes Sobre a filha ser lésbica e ter uma namorada Tá achando que é pouco? E se eles não estão conseguindo assimilar a situação Será que ao saber que a filha está grávida Causará alguma diferença? Sei não, viu? Uma mistura de comédia com drama Um filme maravilhoso para assistir E mais uma bela lição de vida Que tudo pode ser resolvido Se todos estiverem dispostos a isso O casal lésbico precisa enfrentar Constantemente situações no mínimo constrangedoras Principalmente por não poderem falar nada sobre elas E agirem como meras amigas Perante os outros parentes da família E aí, vai dar certo isso? Não, não, não contei o filme todo Calma, pelo contrário Precisa ser assistido Para você ver o desfecho real De cada uma dessas histórias E se vale a pena Deixa eu pensar Hum... Com certeza Vale sim Vale muito Já sabem Não encontrando Mandem mensagem No nosso e-mail Que vai estar sempre aqui Na descrição dos vídeos Agora relaxem E aproveitem esse filme E esse foi o vídeo de hoje O primeiro vídeo do mês de setembro O primeiro de muitos Que vão vir aí Então fiquem ligadinhos Fiquem ligados Comentem aqui Se vocês já assistiram esses filmes Se vocês não assistiram E já sabem Como é que faz pra achar Se não encontrar sozinhos Manda e-mail pra gente Que a gente ajuda Com muito prazer Procurar aqui na plataforma Beleza? E é isso Beijão E até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto